Música Oi meninas, tudo bom? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como dá pra se repetir uma peça e mudar seu estilo Mudando a blusa, mudando a bolsa, sapato Então eu só vou usar somente um short, os shorts que eu vou usar da Marisa É um short de cintura alta super lindo que vocês vão ver Você pode repetir peça, repetir os shorts e mudar só a blusa, só o sapato E também nesse vídeo eu vou mostrar porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de usar muito tênis Do que rasteirinha, mesmo no calor assim E sei também que tem muitas meninas que preferem usar tênis porque gostam, porque se sentem mais confortáveis Que é eu no caso, eu amo usar tênis Então eu vou mostrar pra vocês como que dá pra vocês também usarem tênis no look Sem perder o seu lado feminino, sem perder o seu lado estiloso Porque tem muita gente que acha que se usar tênis vai perder o lado feminino Não vai ficar aquela coisa, vai ficar aquela coisa de moleque e tal Nada a ver isso, vocês vão ver que dá pra colocar tênis no look e continuar ainda feminina Então... Tchau 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 Então foi isso, espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida e quiser pedir alguma coisa comentem aqui em baixo O que eu pegar, eu irei fazer Então é isso, meninas, comentem aqui em baixo O look que você mais gostou 1 2 3 4 Ou um pouquinho Entonces espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, de um like aqui embaixo nos videos Um beijo e tchau Obrigado, espero.